O Edson do lado, Ronan tenta ver o cruzamento, no meio a batida de primeira! Gol! De Miller para o Atlético de Alagoinhas! O Cacará voa alto com um bonito gol! É o Vitinho saindo para a entrada do camisa 21 Paulinho. Olha o Vitória chegando, a tentativa pode ser o gol de empate, olha o toque! Gol! De Ítalo para o Vitória! Numa bonita jogada, o camisa 20 rubro-negro foi abrindo espaço na defesa! Acompanhe na repetição... ... dos 82%. Vem o Vitória de novo, está sem goleiro, pode ser a chance agora do Soares, o gol da virada! GOOOOOOOL! De Soares para o Vitória! Numa saída infeliz do goleiro Fábio Lima! Ele já olhou para o companheiro de o Bremer, que estava ali próximo, já colocou a mão ao rosto também, aos poucos vai recuperando a consciência, porque foi um choque muito forte, até para tranquilizar a família que deve estar acompanhando a partida.